português do céu para que tu vai fazer isso mano sangramento superficial pera 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 já usa a vantagem nossa gente que perguntou se o carro tem quatro portas aí eu só tenho duas m.hk e munição de mm eu tenho eu tenho vodka ou luiz você tem de aqui de glock me passa a bala então eu tenho de pegar cá e é um senão não pera é hk e nove milímetros eu tenho maracá cara é português você tá hackeando o jogo não é velho eu quero ver o mesmo mas não bate no zumbi luiz passa as bala aí da da arma mano opa luiz cuidado para não bater a cara no carro cadê ele opa ele tá ele tá ele tá indo sentido carro blindado ele falou que não é que foi no carro dele ele só vamos ajudar caralho caralho luiz entrou dentro do caminhão velho é forte irmão vai vamos lá vamos ajudar o cara aqui agora coragem nossa senhora primeira acelera acelera muito acelera acelera muito devagar acelera 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 bem acelera acelera é acelera gente para vocês quiserem comer e o carro do pai é melhor aqui vamos junto vem vem espera aí deixa eu ir lá com ele vamos ver tá onde a gente pode arrumar luiz vem o carro dele quase não tem ferrugem Mas já passou, hein? É, mas vamos ver, às vezes já deu tempo Mano, eu ainda tenho uma banana Será que eu tiro, troco o taco pela banana? Não, é... Não, velho, o banana apodrece, cara O taco não, tá ligado? Entendi O que que é banana em Portugal? Banana, pode ser pau, banana, fruta ou... Não sei, banana Banana arma Não, isso não Banana arma, velho, que porra é essa, velho? Não, você não entendeu o que ele quis dizer Você não entendeu o que ele quis dizer Ah, tá, usa a banana Abriu, viado Vem, ô Luiz Parou, parou, parou Opa, desgraça Ai, desgraça Ai, caralho Esse louco do cacete Caralho, zumbi corredor, velho Achei armação pra fazer, mano Pega o zumbi aí, ô português Cuidado, cuidado aí, pra não aproximar Achei outra peça Que eu pariu Português, caralho Mas foi sem querer Sem querer o cocô não sai, velho Mas eu quero cagar Ai, caralho Não solta essa porra Vamos no outro aqui do lado, ó Pega o carro aí, Luiz Galão de gasolina Ganhei um galão de gasolina Vem cá, mano Tá aqui, tá de boa Toda porta dá pra lutear, gente Toda porta Oh, aqui, ó Vem cá, vem cá Sobe no carro Vem cá pra subir Vem cá pra subir Vem cá, sobe no carro Sobe no carro Achei um lugar muito melhor pra lutear Cadê você? Ah, mano, toda porta dá alguma coisa, cara É sério que vocês morreram pra trás? Não deixaram pra trás? Eu tô aqui do lado, português Se você não me atingir, eu te carrego Porra Tô com preguiça até de correr no jogo, português? É, caralho O português Eu tô preocupado já Caralho, mano, você me deixou Pô, faço o dinheiro todo, desgraça Pra assar a loja Mano, pra assar a loja Pra assar a loja Eu peguei uma vodka matando o zambique Ele tá falando que passaram a rola Um boiola Você que falou, velho? Ah, é português, tá tirando, hein, cara Passaram a rola? Rola, rola, não Rola deve ser uma fruta lá do Portugal É, uma fruta aqui do Portugal Tipo um cacetinho, tá ligado? Põe na cabeça Põe na cabeça, é isso Caralho, mano, português Português é sanguinário, cara Eu tô lá no primeiro Eu tô lá no primeiro galpão Eu sou vivo Cuidado aí, caralho Onde vocês estão? Luiz, eu tô no primeiro galpão aqui do lado Na rua do lado, Luiz Você passou por mim agora, ó Na rua aqui do lado, Luiz É, entra aí, entra aí Eu tô aqui, ó Caralho, ele tá confundindo Argentino com português Você percebeu isso, velho? Ô, alguém Ô, menor Você falou que tem munição Tem peças todas Pra fazer uma glock, né? Mano, dá o martelo português Ele tava perguntando Pra que serve o prego Eu tô aqui, eu tô aqui Matei um zumbi com tiro Sangramento superficial Aí é muita zoeira Português, caralho O que você tá fazendo? Você tá me prendendo, mano Pera aí, eu tô O cara me derrubou do carro Aqui, eu tô quase morto Mano, eu tô preso Mano, o português entrou Eu prendi ele Sem nem saber o que que eu Como é que eu prendi esse cara agora, velho? Ô, tá empinando Ah, não, mano Desse, não, não Desse jeito você não vai Pô com nós, não, velho Pode tirar essa porra Que que... Não, mano Para com isso Não, que essa roupa Você não entra não, hein, caralho Mas pera aí Não, vamos Vamos ser sério Vamos ser sério no bagulho Vem aqui, português Vai, porra Vai ser as casas, português Vai, português Vai, português Então vai Tá bom Vou deixar você só dar uma mamadinha Vem, vem aqui Eu tava pegando o bagulho Calma aí Vem aqui, ó Pera aí, pera aí Pronto, pronto Calma, meu garoto Eu aprendi Aí você vem atrás do cara Porra, para de trocar de roupa, velho Porra Para quieto, para quieto Para quieto antes que eu dei um tiro Vai, vai, vai Quiet, 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 quiet Luiz, você tá parecendo que tá bêbado Matei um minuto um tiro Oi, 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 oi Eu tô feliz Eita, porra Eita, caralho Cai, velho Alguém tem alguma coisa médica? Como diz o português Você pôs um cacetinho, né? Pera aí, onde você tá? Fala, boludo Mano O português tem choque Quem é? Tá vendo aqui, ó Qual? Ô, tão atirando em quem? Desculpa Fica sem neto no PC Caraca, português Aí você fode o Brasil, hein, mano Cadê, Luiz, o cara? Não, não era cara nada Era zumbi todo equipado, cara Ô, finalmente Chegou A neto chegou A neto chegou A neto chegou aqui, a casa Mané Ó, seguinte Ai, meu Deus Eu tô com o zumbi aqui, velho O Deus Ai, vida da puta Nossa, ele ia me pegar e se arrombar Pessoal Conseguiu ouvir? Não, não Mas esperem por mim, velho Esperem por mim, por favor Por favor, mano Eu quero caçar vocês Eu tô com o carro Mas o português vai dar spawn aqui dentro, velho Se não esperar ele Não, eu vou esperar Ajuda 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 aqui dentro, pelo amor de Deus Aonde você tá, caralho? Ajuda Ah, morri, mano Aonde você tá? Eu te ressuscito, eu te ressuscito Calma, calma É o que? Zumbi? O que que aconteceu? Alguém comeu ele? Como faz pra ajudar? Vamos fazer pra reviver Vamos fazer pra reviver Kit médico Kit médico, aí você vai usar Dá use Me abriu já Esperem por mim, por favor Eu peço Por tudo na extravida Tá bom, português Por favor, eu juro Juro o que, velho? Juro o que, bicho? Eu juro Eu juro que o Espire pro meu Ó o zumbi aí, Luiz Ó, achei uma bandagem aí Tem alguém precisando? Eu tô sangrando Eu tô sangrando Beleza, vem aqui então Que eu tenho uma bandagem Caralho, mano Sabe o que é isso? Isso daqui a gente usa Quando vai sequestrar alguém Tá ligado? Então, mas Como é que eu tiro Só boto Luiz Luiz Eu usei a bandagem, mano Eu coloquei pra usar Em vez de soltar, velho Tranquilo Puta, que pariu, mano Eu tô sangrando Tchau, tchau.